E no vídeo de hoje a gente vai te levar junto com a gente no Observatório Edge aqui em Nova York. Se tu ainda não me conhece, o seu Manuel Balduino. Eu sou Joyce Rodzinski e aqui no Dicas de Viagem e Companhia a gente compartilha um pouquinho das nossas viagens. Lembrando que esse vídeo é o vídeo de número 2 dos observatórios aqui de Nova York. Nova York tem 5 observatórios. Isso. A gente já tem vídeo aqui no canal do Empire State e vão ter vídeos dos outros para que você conheça junto com a gente e decida qual é o melhor. Mas depois do final a gente vai gravar um vídeo também falando as nossas considerações para compartilhar contigo que só quer escolher um observatório ou daqui a pouco dois, quais são os mais interessantes para te incluir no teu roteiro. Então se tu gostar desse vídeo não esquece, deixa o like para a gente porque é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Se inscreve no canal, é bem rápido, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. E como tu pôde ver, a gente está aqui atrás, o Vessel, que é uma das atrações aqui de Nova York e a entrada do prédio do Edge é exatamente em frente ao Vessel. Só que claro, dependendo de onde tu estiver, coloca no Google Maps e descobre qual é a forma mais fácil de chegar aqui. E lembrando que nas nossas viagens a gente sempre anda com o chip e dá o meu chip, né, Emanuel? Isso aí, então o chip que você compra ainda no Brasil, recebe em casa, troca ainda no avião, quando desembarcar já está conectado com a internet de alta velocidade. Exatamente, então a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para te adquirir com o nosso cupom exclusivo de desconto. Se tu quiser também já sair conectado desde o avião na tua viagem. Bom, então a gente vai subir, são 100 andares, a gente não conhece o Edge, né? É verdade, é um lugar bem alto e tem uma plataforma para fora, esse é o grande diferencial dele. Eu acho que é o mais novo dos observatórios aqui de Nova York. E lembrando que agora aqui em Nova York é interessante que tu verifique a questão do agendamento. Aqui no Edge o interessante é que tu faça o agendamento, inclusive a gente agendou para uma e meia. Estamos um pouco atrasados, mas vai dar tudo certo. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também o QR Code aparecendo para te comprar o teu ingresso, onde a gente sempre compra os nossos ingressos. Isso, pode comprar de forma online, fica no celular, é só fazer o download do aplicativo também, né? E depois só mostrar o QR Code na entrada. Então é isso, vamos lá? Vamos lá. Caralho, mas é um elevador gigantesco, quer dizer, um elevador não é gigantesco, mas nos leva a um lugar muito alto. Vamos lá. E a gente chegou um pouquinho atrasado, mas sem problemas. 20 minutos atrasado. 20 minutos. E daí tudo aqui no aplicativo, né? A gente comprou antecipado e daí é só pipar aqui na entrada. Não tem problema, então... Não tem problema, então... Vai, 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 vai. Não, parece tranquilo. Vamos passar na segurança aqui só um pouquinho. Então, pipou aqui. Eles vão conferir o horário, né? E por isso é importante comprar antecipado para não ter problema de chegar aqui e não ter horário, ingresso, enfim. Ou chegar aqui para comprar na hora e só poder entrar daqui a duas, três horas. É isso. O link está aqui. Aproveita e já programa a tua viagem de uma forma mais prática, né? Com certeza. É muito bom. Pois é. Quema futurístico, já sei. Exato. A gente está na Universal. Ah, é muito legal. Então, eu acho muito legal essas entradas das atrações que sempre tem algo novo para ver, né? Alguma coisa para te entreter, porque às vezes tem bastante fila, né? Exato. A gente está andando direto, mas muitas vezes, dependendo da época do ano ou até do horário, pode estar lotado. Não, o complexo. A gente pode parar e ficar olhando. Olha que legal. É. A gente fala que tem as turbinas para a circulação do ar. Olha, mas pelo que está passando, não sei se que vai fazer de ver. O reuso da água da chuva. Tu viu que eles armazenam? Sim. Sim. Mas já é aqui. Achei bem moderno, né? Não sei se não quiser, estou achando as parentes. Não, acho que não tem. Esse aqui vem mudando, né? Vai mudando a paisagem da cidade. E aí? É. 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 Sem avançar. Sem avançar. Quanto sempre. Olha, tem mais um andar. Deve ser a plataforma. Nossa, que alto aí. Nossa. Que legal, menino. Nossa. É muito bonito, sim. Nossa. É muito bonito, sim. Nossa, esse é muito bonito. Olha, gente. Estou na dúvida, hein? Nossa. Estou na dúvida entre esse daqui e o Summit. Acho que esse daqui matou o Summit. Nossa. É muito bonito. A lojinha tradicional, né? Olha, surpreendeu a vista. Muito bonito. Diz que a gente não foi na plataforma ainda. E é... Tu falou, né? Que é no andar 100. É, eu acho que é no andar... É, aqui está no andar 100. Quando a gente sai do elevador, apareceu. É, para tirar foto aqui. E a gente achando... E a gente achando que era lá fora. Que era no outro andar. A gente tem um segundo andar, né? Tem, a gente vai descobrir depois. Eita! Tirou a posição da mochila? Tirou? Não, não. É uma pausa para mim. Estava mole perto. É uma pausa. Nossa. Ali tem tipo uma escada, parece. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. É muito alto. É muito alto. É muito alto. O Paris State, o Chrysler. E um detalhe bem interessante. Não é, Joyce? Detalhe interessante, a gente tá suspenso. Ai, não gosto disso. Será que aqui dá pra ver o chão? Dá pra ver o chão, gente, olha só. Nossa! Olha, é muito alto. Meu Deus. Que medo, gente. Lá está o One World Trade Center. Olha, sensacional. Mas deve ser um frio no inverno. Deve, é tudo aberto, imagina. A ponta da antena do Coisier mais alto aqui, olha. Nossa, pra mim o... Ah, o Vessel aqui embaixo. Bem diferente. Bem aqui. Vai ser bem maneiro. A gente tem um pouco de medo. E ela tá muito chateada pra esquecer o seu óculos. Como é que vou tirar uma foto decente sem conseguir abrir o óculos? A gente vai lá com um hotel ou um óculos virtual. Ai ai, muito bonito. É, a questão é que tem bastante gente também. Tem que ficar esperando às vezes um pouquinho pra poder tirar alguma foto que tu queira. Principalmente na parte ali do piso. Mas olha. Altinho, hein? Altinho. Olha que lindo. Olha. Muito bonito. É muito bonito. Depois da gente tirar algumas fotos, eu consegui deixar a Joyce muito corajosa e a gente vai passar juntinho aqui. Olha onde a gente vai passar. Tá falando pra ver alguma coisa? Ou se eu vou passar... Será que dá pra ver, gente? Olha lá embaixo. Olha, Jessy é muito corajosa. Que orgulho de. Tá bom. Sim, é só botar um pé aqui agora. É diferente do avião, cada um que escolheu. Sério, que engraçado. Vou andar com vocês, olha. Meu Deus, gente. E além, claro, do observatório, tem uma outra atração que é vendida separadamente. Muito radical. Eu não sei, acho que eu não iria, né? Mas... Que é essa daqui, ó. The seat climb. É um negócio... Eu vou deixar uma imagem parecendo, mas basicamente é aquilo lá. Tu coloca uma roupa, um cinto, e daí um cabo de aço te segura e tu fica solto. Ah, não. Não sei, não sei. E olha, é bem procurado. Porque toda a disponibilidade tava... Quase tudo. Quase tudo reservado, né? E a gente vai deixar aqui aparecendo o QR Code na descrição também. Um link caso tu queira, caso tu seja uma pessoa corajosa. Inclusive me conta nos comentários se eu teria coragem. Eu passaria. É, eu fui no Chicago 360, naquela plataforma que vai pra frente. Mas tem tipo a plataforma, né? Não é tu que fica livre. Então... Eu acho que não precisa dessas coisas. Ai, olha, tem um balanço. Balancinho pra tirar uma foto. Parece uma propaganda de um perfume. Eu acho que é. Olha, quando a gente chegou isso aqui tava lotado, lembra? Agora tá bem tranquilo. É, um observatório 360, sendo que tem tipo um 270 na plataforma. Ali tá aberto, mas eu não sei pra onde é. Eu acho que é pra casa escada. Mas tava fechado lá. Obrigado pela sua atracada. Obrigado pela sua etapa. Muito obrigada. Obrigado pelo verão. Obrigado pela sua vista. Obrigado pela sua atraciva. Obrigado pelo verão. the view. Eu vou. Esse é o meu favorito vídeo. Olha, tem pessoas que eu não conheço. Mas... Eu gosto disso. Esse é o nosso canal. Esse é o nosso canal. Eu não posso imaginar o meio daquela coisa. Eu acho que estamos no canal. Eu não sei onde eu sou. Obrigado. Eu não sei onde eu sou. Eu não sei onde eu sou. Eu estou aqui. Obrigado. 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 Tem uma bairro aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu gosto de ter barras em todo o lado. Não. Obrigado. 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 Se você olhar para o exito, o exito... Eu não vou falar para o exito. Banho. Ok. Obrigado. Ah, é automática a porta. Que chique. Então, a atração também termina no quinto andar. Basicamente, da onde você sai, deve terminar dentro da lojinha, obviamente. E o legal é que a lojinha fica dentro do shopping. Então, se alguém quiser sair alguma lojinha... É. Pode. ... Ok. Obrigado. Ok. Aqui quem tirou foto. Eu acho que muda muito de acordo com o horário também. Eu posso pegar uma? Só não descobri de que empresa é, mas tinha ali umas amostras, ela não ofereceu, eu peguei. Não, mas tu perguntou se podia pegar. É não, isso. Ela não ofereceu, eu perguntei se podia. E era a foto, eu perguntei lá em cima. Isso. Não sei qual é a marca, mas a Joyce ganhou dois perfumes. E temos lá 100, meninas, eu vou ver quanto que é uma caneca. O Buné 20, sim. A caneca não parece o valor. Isso aqui parece... Rolha? É. É cortiça. É cortiça. Cortiça, é isso. Então é assim, é tipo de lugar que tem de tudo um pouco. Olha, patrocinado pelo Avisa. Enfim, gente, chaveiro, tudo o que precisar tem da atração. Covem mais. E o que a gente achou de mais interessante, eu achei que isso aqui é um forte candidato pra quem só quer escolher um. Sim. Se tu quer escolher dois, com certeza ele tem que estar na tua lista, porque é muito lindo, muito, muito lindo mesmo. Não esquece que aqui na descrição do vídeo tem um link pra te adquirir o teu ingresso, ou então o teu ingresso junto com aquela experiência mais radical, que como eu falei, pra mim não há necessidade. Não esquece de deixar teu like, se inscrever aqui no canal. E confere aqui na lateral, a gente vai deixar outro observatório aqui de Nova York pra que você conheça junto com a gente. E a gente te espera no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.